Esse é o Gol, o carro mais vendido da Volkswagen em 2015. Não, peraí, esse é o Fox e esse é o carro mais vendido da Volkswagen em 2015. A gente vai explicar o porquê. Se você contar só as vendas para pessoas comuns, nas lojas, nas concessionárias, o Fox vendeu 5 mil unidades a mais que o Gol no primeiro semestre de 2015. Apesar da venda no varejo do Fox estar bem melhor, ou seja, na venda para pessoa física, na concessionária, o Fox está indo melhor que o Gol, o Gol ainda é mais vendido da Volkswagen em 2015 porque ele vende muito em venda direta, a pessoa jurídica. Não essa versão, que é a mais completa, tem todos os opcionais. O Gol que vende mesmo é aquele perto dos 30 mil, que é pé de boi e não tem quase nada, nem vidro elétrico, essas coisas. Esse carro é o carro que vende mais e que faz com que o Gol ainda fique na frente do Fox em 2015 em Vendas. Lógico, é uma tendência pela falta de conectividade e até pela modernidade do Fox em relação ao Gol, a tendência é que até o final do ano o Fox passe o Gol realmente e seja o Volkswagen mais vendido. Porque ele tem o visual já mais atualizado, com alguns elementos do Golf aí, nos faróis, nas lanternas traseiras, na grade e tudo mais. E além de tudo, ele é mais equipado. Ele tem já uma central multimídia aí com tela de toque, espelho celular. Mesmo nessa versão de topo aqui, que é o Cross Fox, tem o mesmo motor do Gol Rally, 1.6 de 120 cavalos, ele recebe um câmbio manual de seis marchas. O Gol Rally tem um câmbio de cinco marchas. Mas é esperado também para 2016 que o Gol tenha uma atualização e ele receba exatamente as mesmas funções e os mesmos equipamentos do Fox. Então é esperado também que no ano que vem o Gol reassuma talvez essa posição. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti